...de vinho de São Roque, em 1920, foi a Dona Emília. Então, como São Roque, até 50 anos atrás, tinha o maior centro de pesquisa de uva do Brasil. Era lá. Não tinha nem Rio Grande do Sul, nem lugar nenhum. Era tudo São Roque sobre uva, do Brasil. Como ela faleceu na época, em homenagem a um estudioso de uva, criou uma variedade de uva nova em São Roque. Então vem o SR, para saber que foi aquela coleção de lá de 70 anos atrás. E essa variedade de uva, além de ter um número, da pessoa que descobriu, eles põem número, para marcar o arquivo, ele colocou o nome dela em homenagem a Dona Emília, que fundou a cooperativa de vinho em São Roque, em 1920. Então, como eu tenho na minha coleção a Dona Emília, aqui, o que está acontecendo nessas três fileirinhas? Cada dois enxertos, é um tipo de uva, diferente do outro. Nós aqui fizemos, se não me engano, foi 22 variedades de uva diferente, só nessas três ruas, para ter variedade de uvas diferente, matriz. Então, aqui nós temos dois pés de Emília, não sei se os dois pegaram, parece que sim. Ó, as folhas são as mesmas. Fiz dois enxertos, pegou os dois. Então, aqui é variedade de uva. Vamos seguir. Traviu. Traviu? Traviu. Traviu. Vamos ver se... Ó, a formideira aqui, está coberta com terra, para ficar fresquinho, já que não pus saquinho de plástico. Bom, é que agora é difícil de achar onde está, tem que esperar ele sair do chão, igual esse daqui, ó. Senão a gente vai cutucar, pode quebrar a polva. Cobre ele inteirinho, então. Interno, todinho. Para o sol não secar, ele julho e agosto. Quando enxerto é baixo, que é o normal, o enxerto é alto no chão. Eu fiz um alto daquele jeito, só para o pessoal ver que enxerto alto é possível fazer também. Mas o ideal é assim, né? O ideal é baixo. Ó, um outro cá, aqui está tudo virado. Cadê etiqueta aqui, ó? Sem variedades de uva, ó. Aqui chama niagara rosa gigante. Ah, tem dois em cada um. Fiz dois, cada um, duas muda. Se não pega um, pega outro. Aqui moscatel itálico, tem um mais um. Ainda não brotou, mas vai brotar. Aqui nós temos isabel gigante. É uma variedade de isabel. Tem uma muda que ainda não brotou. E assim todos eles têm etiqueta, ó. Todos eles têm etiqueta, ó. O nome de cada um. Eu estou vendo um aqui, ó. E isso é enxerto. Ó, pela folha, isso não é cavalo. E esse aqui é cavalo? Esse é cavalo, ó. Esse aqui dá para ver pela folha, que é um tipo de cavalo. E assim, esse aqui é rupestre. Não está ligado. Você pode... Só lá no lugar de cá. Não, não, não. Não é só a vermelha. Esse aqui é o desenho da folha. O desenho da folha. Eu não consigo identificar se é cavalo ou se é... Tem prática sim. Com o tempo você vai aprender. Pelo caule dele. Não, não. Não. É por todo. É pelo conjunto. É pelo conjunto. Aqui, ó. Aqui nós temos... O moscatel, ó. Chama JD 930. JD é Jundiaí. É uma moscatel que foi criada 50 anos atrás no Centro de Pesquisa de Jundiaí. O que é de São Roque no passado? SR, São Roque. O que foi feito videiras no estudo de Jundiaí? JD. Essa é uma baita uva moscatel. Ele tem um número 930. É uma uva dourada. Olha como ela tem a folha avermelhada. Então é uva meia vermelha. Rosinha para vermelha. E já veio com cacho. Vê como ele é produtivo. O JD 930. E o enxerto está aqui embaixo igual aquele que vocês viram. Então quando ele crescer um pouquinho mais, nós vamos passar um barbante bem suave aqui para uma ventania não quebrar ele em outubro. Isso aqui é cavalo. Cavalo. Quer dizer o quê? Aí nós vamos vir aqui. É um cacho também. É cacho do cavalo. Isso não é nada. Esse cacho vai cair fora. Não vai para frente. Aqui, ó. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Pode ver que o cavalo nasceu lá debaixo do chão. Pode ser que eu vou descobrir agora a fêmea, que é o enxerto, pode estar acordando. Lembra que eu agrapei a mão lá no alto? Não tirei o cavalo fora? Se eu mexer aqui e a fêmea estiver já acordando, isso aqui eu vou cortar agora imediatamente. Vou tirar fora. Para ele não roubar a força da fêmea. Vamos ver. Eu acho que o enxerto está vindo. Porque o cavalo está muito forte. Vamos ver o resultado. Tem que ver com cuidado. Tem que tomar cuidado, senão eu vou bater a mão no... Quebrou e já era, viu? Vamos tomar cuidado. Às vezes quando a gente não consegue achar, a gente não cutuca muito. Mas se quebra, não nasceu. Achei, ó. A pontinha aqui da fêmea. Vamos ver. Olha ela aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Olha ela aqui, ó. A pontinha aqui. O que que está vindo aqui? Repare. O que que está vindo aqui, ó? Está acordando. O que que é isso aqui? Esse verdinho? É o olho. É o olho. Está acordando, ó. Está acordando. Então, vocês estão olhando? Olha o que eu vou fazer. Presta atenção. Presta atenção. Está olhando? Não. Tá. Então eu vou cobrir outra vez para ele não sentir o sol. Bota outra vez. Você não poderia pôr do urmex? Não, já está brotando. Você põe do urmex e você queima. Não, não, não. Agora é o seguinte, ó. Olha como é simples que eu vou explicar. Está quieto. Não está brotando o enxerto? Está. Está, não está? O cavalo está aqui crescendo muito. Está roubando. Porque o hormônio de crescimento está na ponta. Eu vou falar para vocês. Eu não vou tirar esse cavalo brutamente de uma vez. Eu vou deixar três, quatro folhas fora para tomar sol e o sol vai levar energia para a raiz. Mas como é que eu faço para parar de ele crescer para não roubar a seiva? É a moda lá. Diminuí, deixei com menos folha. Engana ele mais 15 dias. Daqui 15 dias, quando a fêmea crescer um palmo, tira o cavalo de vez. É por duas etapas. Você acha que ele secou? Olha lá. É, foi cair o olho. O formiga comeu. Está vendo? Aqui não tem olho. Está até murcho. A formiga deve ser levada. O fio vai sair. Qual é a chance? O que é o nome? O que é isso?